Ministro da Justiça se reúne com ministros do STJ para discutir e apresentar sugestões ao projeto de lei anticrime. Magistrados de outros estados também participaram do encontro. A apresentação do projeto de lei anticrime na sede da Infam foi uma iniciativa do presidente da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, o ministro do STJ, Herman Benjamin. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, explicou os principais pontos a juízes de vários estados e ministros do Superior Tribunal de Justiça. Ele afirmou que as críticas e sugestões do Poder Judiciário são bem-vindas no texto e que o governo federal pretende enviá-lo ao Congresso Nacional até a semana que vem. O projeto prevê alterações nos códigos penal e de processo penal e em leis federais relacionadas à segurança pública. Estabelece medidas contra a corrupção, o crime organizado e condutas com grave violência à pessoa. As modificações incluem ainda execução provisória de pena e maior rigor na progressão de regime. O texto do projeto também transforma em leis algumas jurisprudências consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Quando se valoriza as decisões das instâncias inferiores, da segunda instância, por exemplo, isso provavelmente vai levar a uma diminuição da carga de processos progressiva do Superior Tribunal de Justiça. Porque o simples fato de recorrer para retardar a efetividade de uma condenação criminal não vai ser mais um fator que conte tanto. Com isso, provavelmente vai haver um desestímulo a recursos de cunho meramente protelatórios. Os recursos são absolutamente necessários porque no Estado de Direito nós não queremos condenar e nem podemos condenar quem é inocente. Mas há recursos que são apenas protelatórios e que visam não resgatar a verdade que eventualmente tenha sido perdida no julgamento anterior, mas levar a prescrição e, portanto, a não punição, a negativa do próprio direito. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que o combate à criminalidade deve ir além da modificação das leis. Ele defendeu a busca permanente por eficiência no Poder Judiciário. Para o ministro, o Poder Público deve se unir para melhorar a segurança pública do país. As mudanças são necessárias, é importante que elas sejam discutidas, é importante que elas sejam rapidamente votadas, implementadas, mas não vamos parar.